Oi gente, meu nome é Váguida Campos e eu sou catequista. Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia uma santa família. E a Virgem Maria foi uma boa esposa para São José e uma excelente mãe para o menino Jesus. Ele ensinou tantas coisas para ele e nós também podemos aprender muito com essa mãe. A Virgem Maria sempre aparece nas histórias da Bíblia como uma mulher silenciosa. E agora vamos aprender com ela a virtude do silêncio. São Lucas em seu evangelho disse que ela olhava tudo o que acontecia ao seu redor. E sem falar muito guardava tudinho em seu coração. Isso não quer dizer que Maria não falava nada. Mas ela só falava quando era necessário. Poucas palavras, mas palavras de sabedoria. No momento mais difícil de sua vida, a Virgem via o seu filho pregado na cruz, bem na sua frente. Ela não disse nada. Mas esse silêncio não faz dela uma fraca. Ao contrário, mostra uma mulher forte que diante a tanto sofrimento, ela rezou em silêncio e confiou na vontade de Deus. Em um mundo tão barulhento e com muitas redes sociais, muita gente quer falar ao mesmo tempo. Nós devemos aprender com a Virgem do Silêncio. E tomar cuidado ao falar. Até com o falar digitando, hein? Devemos estar atentos e falar somente o necessário. Falar com sabedoria. Uma das coisas mais legais da vida é estar com uma pessoa alegre e sorridente, não é? Outra virtude que podemos aprender com Maria é a alegria. Apesar de silenciosa, a Virgem Maria mostra em muitos momentos uma alegria calma e simples. Podemos lembrar quando o anjo anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus. Ele disse bem assim, E Deus logo enviou o Espírito Santo. E quem não é feliz estando com ele, não é? Logo depois, a Virgem correu para a casa de sua prima Isabel. E ao chegar, Isabel foi contagiada por essa alegria do Espírito Santo. E já correu para receber a sua prima. Aquelas duas mulheres grávidas e sorridentes se cumprimentaram. E envolvida nessa imensa alegria, Maria falou para sua prima Isabel belíssimas palavras, que começavam bem assim, Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Estas são palavras que hoje, para nós, se tornou uma linda canção. A música do Magnífica. É claro que sabemos que Maria passou por momentos bem difíceis na vida. Mas ela não caiu em profunda tristeza. Porque a alegria dela vinha do Espírito Santo. E nós sabemos que a alegria do Espírito Santo nunca acaba. O Espírito Santo nos consola e nos anima. Por isso, a exemplo de Maria, devemos ser alegres. E trazer a alegria para todos à nossa volta. Você sabia que um simples sorriso no rosto pode mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas ao nosso redor? Então, o melhor que podemos fazer é pedir todos os dias o Espírito Santo, para que Ele nos console e nos anime. Para que nossa vida seja sempre alegre. Assim, aos poucos, vamos imitando a Virgem Maria, no silêncio e na alegria. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aqui no vídeo. E se gostou, compartilhe com os amigos.